Olá papai, olá mamãe, oi crianças do Integral, bom dia! Como vocês estão, hein? Hoje a nossa atividade será de promoção à saúde. Vamos lá? Não está, ninguém quer ter dor de barriga, ninguém quer ter falta de ar, mas a gente se cuida com higiene em geral, ninguém tem dúvida nenhuma que a saúde é o principal. Não vou ficar doente, não quero infecção, não quero bactérias atacando meu pulmão, escovo bem os dentes e lavo bem as mãos, também meu corpo inteiro lavo com água e sabão. Mas a gente se cuida para ter bem-estar, ninguém quer ter dor de barriga, ninguém quer ter falta de ar, mas a gente se cuida com higiene em geral, ninguém tem dúvida nenhuma que a saúde é o principal. Viram, crianças, no vídeo como é importante nós cuidarmos da nossa saúde e como é importante a gente ter os hábitos de higiene sempre em dia, não é verdade? E a gente já fez algumas atividades sobre isso e vocês já me mandaram alguns vídeos e fotos de vocês fazendo algumas ações de higiene, por exemplo, lavando a mão, que é muito importante, não é verdade? E hoje em dia é mais importante ainda, porque o que tem a solta por aí? Hum, o coronavírus, não é? E o coronavírus, ele é muito, muito perigoso e por isso a gente tem que tomar alguns cuidados. E o que a gente tem que fazer para não pegar o coronavírus ou para evitar, não é? A gente tem que lavar bem a mão, a gente tem que cuidar do nosso corpinho, não é? Passar álcool em gel, o que mais? Andar sempre de máscara, hum, é muito importante, não é verdade? E eu já estou com a minha máscara me protegendo do coronavírus, já passei álcool em gel nas minhas mãos, já lavei e eu estou sempre cuidando do meu corpinho também. E as práticas de higiene são importantes para a gente evitar o coronavírus, não é verdade? Então, agora, a atividade de hoje, eu quero que vocês façam um desenho de como a gente pode evitar o coronavírus. Quais ações? O que a gente pode fazer para evitar o coronavírus, hein? Vamos pensar e colocar isso no desenho? Eu quero ver bem caprichados os desenhos de vocês. Combinado? Beijos, integral! Tchau!